Olá, o nosso Viva Bem está começando e hoje nós vamos falar de um assunto muito sério que interessa ao público masculino e também ao feminino, por que não? A impotência sexual. O nosso convidado é o médico urologista do Hospital Moís de Vento, Caio Schmidt, também preceptor da residência em urologia da Faculdade de Ciências Médicas de Porto Alegre e membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Pois é, e a gente está aqui, doutor Caio, com muito prazer lhe tendo no programa para esclarecimentos, porque a gente pontua sempre o nosso programa trazendo especialistas para esclarecimento da população, que isso é fundamental para nós, né? Perfeito, obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente consegue dar uma ajuda aí para as pessoas. Com certeza, com certeza. Bom, iniciando aquela pergunta que muita gente ainda está se fazendo assim, o que é impotência sexual mesmo, doutor? Pois é, a impotência sexual, na verdade, é muito abrangente esse termo. A gente sabe que a diminuição da rigidez peniana já é considerada uma impotência sexual. Esse termo até o melhor seria disfunção erétil. Que também é chamado, muitas vezes a gente vê. Que também é chamado, porque é um termo mais correto, porque é uma disfunção da rigidez peniana, da ereção masculina. Então, esse seria o termo melhor. E a causa disso é a falta de irrigação sanguínea? A causa disso, uma delas é a falta de irrigação sanguínea. Ah, uma delas, ok. Mas, na verdade, o mecanismo da ereção, ele é muito complexo, então ele envolve tanto a parte de sangue, irrigação sanguínea, assim como também a parte neurológica, né? O sistema neurológico também atua sobre isso, além do sistema emocional. Claro. O que a gente vê? Mais uma vez, o que a gente sempre fala aqui no programa, nós somos um todo. Exato. O nosso organismo é um todo, não dá para separar em partezinhas. Exatamente. Ele tem que funcionar conectado a essa bela máquina, né? Isso, perfeito. Que é uma bela máquina, né, doutor? É verdade. Quando a gente pensa que é simples, não é nada simples. Não é nada simples. A situação é muito, quando o senhor fala assim, tem a questão emocional, para os homens, a gente diz popularmente, isso pega pesado. Exato. Pega mesmo, né, doutor? Pega mesmo. Isso atrapalha muito a qualidade de vida do homem, né? Então, na verdade, a sexualidade masculina, ela, eu costumo dizer, ela é um iceberg. Isso que eu costumo conversar com as pessoas que me procuram, pois, porque o iceberg, ele mostra um pequeno gelo em cima da água, mas, na verdade, por trás... A parte maior está submersa. A parte maior está embaixo da água. Então, isso que é importante a gente ter essa noção de que a sexualidade masculina, às vezes, ela é só um sinal por trás de muitas coisas que aquela pessoa traz para ti. E ela ocorre sempre com esse sinal visível, palpável, de que realmente está perdendo essa rigidez? Isso. Ou ela se manifesta de outras formas? Às vezes, ela pode se manifestar pela falta do interesse. Muitas vezes, o indivíduo vem e diz assim, mas, doutor, eu estou com falta de interesse sexual. E aí, quando a gente vai entrando a fundo no assunto, tu vê que a falta de rigidez faz com que ele não procure a relação sexual, porque aquilo é um fato que vai constrangê-lo perante a sua pessoa, o seu parceiro sexual. Então, isso muitas vezes faz com que a queixa principal é a falta de interesse sexual. E quando tu vai conversar com a pessoa, tu vê, na verdade, a diminuição da rigidez que veio primeiro, e aí aquela situação é uma situação ruim para a pessoa, então ele não procura. Então, a falta da rigidez nem sempre é a primeira queixa. Claro. Mas quando tu vai conversando, a gente descobre que é essa. Claro. Bom, aí, esse paciente que já chegou ao consultório, já são os mais esclarecidos. Vamos falar um pouquinho para aqueles que estão em casa sofrendo e que não tiveram essa coragem ainda, doutor. Porque aí compensa em comer mais, compensa em passar a ser com sobrepeso ou obesidade. Isso também prejudica? Vamos falar um pouquinho disso. Prejudica, prejudica. Hoje em dia, a gente sabe que o sobrepeso, ele é quase uma epidemia, né? Ele está disseminado em todos os países. O Brasil, inclusive, é um país onde vem aumentando o número do sobrepeso, principalmente pelo sedentarismo. E existe alguns aspectos da saúde geral, como o aumento da gordura corporal, o sedentarismo e entre outros que vão favorecer a disfunção erétil. Ah, ok. Então, o aumento do peso também, além da parte física, que a pessoa se sente mais constrangida com a sua aparência física, ela também tem a parte fisiológica. O aumento da gordura corporal vai influenciar tanto a parte de irrigação sanguínea do pênis, assim como a parte hormonal relacionada à ereção. O que que a gente vê? Que sobrepeso e obesidade, muito mais ainda, só faz mal para o organismo como um todo. Exato. Sejam homens ou mulheres. Com certeza. Articulações, joelho, tornozelo, coluna, parte cardíaca, parte sexual, afeta tudo, né? O aumento da gordura. E aí, vocês viram, né, pela explicação do doutor, a gente percebe de que a gente não sabe o que chegou primeiro. Primeiro, se passou a comer mais, se passou a ficar obeso, né, ou com sobrepeso em função disso, ou se isso ocorreu, há falta de, realmente, a impotência. E comemos pior, né? A nossa comida também está pior. O tipo de alimento que a gente come, hoje em dia, o que a gente tem pesquisado muito é o carboidrato da nossa dieta, o carboidrato vem fazendo muito mal para nós. Inclusive, já tem pesquisas indicando o aumento do risco de câncer de diversas áreas e também o aumento da gordura central, que é aquela que vai levar a uma disfunção erétil no futuro. Quer dizer, esse carboidrato de muito pão, muita massa, muita gordura também, aí junta com a gordura, né, fica mais difícil. Então, a nossa dieta ocidental, ela é muito ruim, né, para o nosso organismo como um todo. Então, a gente vem estudando isso, que cada vez mais a dieta vai influenciar vários fatores da saúde da pessoa. Claro. Doutor, e a questão da idade? Quer dizer, os homens mais jovens, está ocorrendo também com os homens mais jovens? Isso é interessante, porque a idade não influencia tanto na ocorrência da disfunção erétil. Ela tem em todas as idades. O que a gente percebe, a diferença é o tipo de disfunção erétil, a origem da disfunção erétil. Quanto mais velho o indivíduo, maior a chance da disfunção erétil ser causada por uma doença vascular, uma doença neurológica. Mas não simplesmente porque está envelhecendo. Não simplesmente porque está envelhecendo. Viram, meus amigos, muitas pessoas assim, não, é porque eu já estou naquela idade de só come e dorme. Não, não precisa ter essa idade. Porque o homem, ele é muito, ele se conforma, né? Ele vai se conformando, porque não é um assunto... Mulher é mais inquieta, mais falante, mais inquieta e pergunta mais. Muitas vezes, inclusive, o homem que vai consultar vai levado pela sua mulher. O que o senhor veio fazer aqui? Não sei, doutor, foi a minha esposa que trouxe aqui. Eu nem sei por que eu estou aqui. Isso acontece no consultório? Acontece. E ela diz, mas fala do teu problema de ereção. Ah, é, doutor. Então, muitas vezes, a mulher que fica, que toma a iniciativa, olha, vamos procurar ajuda, vamos procurar atendimento, porque realmente o homem tem aquela postura de que ele nunca falha sexualmente, né? E de que isso nunca aconteceu comigo. Isso é cultural, né, doutor? É cultural. Que o homem tem que ser o maravilhoso ser, né? Exato, e tem que funcionar sempre. É, exatamente. E quando a gente atende homens com disfunção erétil, a gente vê que isso acontece, a gente tem que saber manejar e quase todas as vezes a gente consegue resolver. Isso é que é bom. Depois nós vamos falar sobre exatamente os tratamentos. Mas eu quero saber, assim, para os mais jovens, o senhor diz que acontece em qualquer idade, né? A questão da bebida exagerada. A gente está vendo os jovens bebendo cada vez mais cedo. Bebendo cada vez mais. Fumando muito. medicamentos, inclusive até o azulzinho, o Viagra, né? Vamos falar aqui, ou outros genéricos. Os jovens tomando. Vamos falar desse, de todo esse mote, doutor? É, os jovens, na verdade, todo homem jovem, quando vai começar a sua vida sexual, ele fica inseguro, porque ele não... Porque a responsabilidade da relação sexual, como a gente conhece no mundo ocidental, precisa da ereção peniana. Então, sem ereção, parece que a relação sexual não funciona. Então, a responsabilidade é toda do homem. Então, quando o jovem está iniciando a sua vida sexual, ele fica nervoso, fica ansioso e muitas vezes não consegue atingir a sua ereção plena. Porque isso, usando a mesma palavra, atinge diretamente a função. Exato. Perfeito. Está tenso? Está tenso, ansioso, existe liberação de algumas substâncias que são desfavoráveis à ereção. Então, isso vai acontecer. A rigidez não vai ser suficiente. Hoje em dia, as mulheres estão exigentes. Elas querem um resultado. Elas querem nos cobrar aquilo que a gente sempre disse, que o homem não falha. E o que acontece? Essa pressão vai gerar uma falha. Então, o que eles fazem? Não, eu vou lá na farmácia, porque não precisa de receita, infelizmente. Eu vou lá na farmácia, vou comprar o remédio aquele que eu já ouvi falar na televisão, que eu já li, que o meu pai falou, que alguém falou. Ou que o meu amigo tomou. Ou que o meu amigo tomou e vou tomar. Então, muitas vezes, a gente vê jovens tomando por iniciativa própria uma medicação que ela pode até ajudar, mas ela tem que ser prescrita por um médico e manejada por um médico. Não dá para sair tomando. Ela vai prejudicar esse jovem se ele continuar? Porque muitos não é nem por falta de ereção. É para... Segurança. Durar mais tempo. Exato. Isso que eles dizem, né? Não, toma aquele comprimido, a gente fica assim, muito bom durante muito tempo. Perfeito. Porque essa medicação, ela tem a... Uma das funções dela é entre uma ereção e outra, para ter uma nova relação, ela encurta esse tempo. Então, existe um período entre o término de uma ereção e o início de outra... Para quem tomou a medicação? Normal de quem não toma. E quando a gente toma, encurta esse tempo. Então, alguns jovens querem usar essa medicação para terem mais de uma relação na mesma noite ou na mesma tarde. E esse uso mais continuado do jovem vai acarretar um homem mais velho com problemas maiores? Na verdade, a medicação em si não traz problema físico. Certo. No entanto, às vezes a gente vê jovens que não conseguem mais ter relação sem tomar, porque eles ficam... Com uma dependência. Uma dependência, não chega a ser uma dependência, mas seria uma assim, como se fosse um aparo, um anteparo para a sua insegurança. Então, sem eu tomar, eu acho que eu não vou conseguir, então eu acabo tomando. Então, isso pode prejudicar. O senhor... Seria uma dependência emocional da medicação. O senhor usou a palavra-chave, eu acho que eu não vou. Perfeito. Eu acho que eu não vou conseguir, então eu vou tomar. Tanto que existem alguns pacientes que nem tomam, mas o fato de ter o remédio em casa já deixam eles tranquilos. Na mesinha de cabeceira da cama ou em algum lugar, ou na carteira, muitas vezes, aquilo já deixa ele tranquilo. Se eu tiver algum problema, eu dou um jeito, tomo e volto. Porque como muitas vezes é só engolir o comprimido, a pessoa que está com aquele homem nem soube que ele tomou. E o funcionamento é imediato? Em torno de 15 a 30 minutos. Ah, ok. Mas como ele está usando para a parte psicológica, é imediato. Ah, ok, ok. Não é o comprimido em si. Tomei, agora eu estou tranquilo. É o fato de ter o remédio. O remédio nem fez efeito ainda, mas ele já está bem porque ele está tranquilo. Porque o emocional dele foi atendido. Perfeito. É isso mesmo. Como a gente é governado pelo emocional mais do que a gente pensa, né? Muito, muito na sexualidade. E isso é mensagem para o cérebro, o cérebro só diz sim. Exato. Tem aquela história, né? Que diz que Deus e o cérebro só dizem sim. Se eu digo para Deus a minha vida tão amor, tá maravilhosa, ele diz sim. E o cérebro também. Isso aí. Se eu digo ela está uma M, o cérebro diz sim e Deus também. Exatamente. Bom, terminando com o bom humor, essa primeira parte do programa, porque o bom humor é sensacional para fazer bem para a nossa vida em geral, a gente volta daqui a pouquinho para continuar falando sobre este assunto tão importante, tão sério e que é tão benéfico para a nossa vida mais saudável. Nós vamos trazer mais esclarecimento sobre a impotência sexual. Já voltamos. Tchau.